Na Academia de Pregadores você pode fazer o curso básico em teologia, o curso médio em teologia e também o bacharel livre em teologia. São cursos completos que vão te levar a um novo nível de entendimento da Palavra de Deus. Venha estudar conosco, venha crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus, quem é de paz, quem é de paz e receba a paz do Senhor Jesus, queiram se assentar por gentileza. Glória a Deus, eu quero de forma extremamente grata, estender a minha dívida de gratidão a alguns homens que estenderam o convite para eu estar aqui com vocês hoje, em especial a vida do pastor Moisés. Eu sei que todos que assumem essa tribuna elogiam o Senhor, glorificam a Deus por esse trabalho, até porque é um trabalho muito sério, mas, assim como eu, muitos outros jovens, muitos outros, acompanhavam apenas pela internet, veem de longe, de vários lugares do país ou do mundo, mas, quando a gente vê de perto, quando a gente conhece de verdade, é um privilégio, é uma satisfação, é uma realização ministerial poder fazer parte, contribuir nesse trabalho. Que Deus te abençoe, pastor. Muito obrigado pelo convite. O Senhor é uma bênção. A humildade, a essência, a seriedade é sem igual. E, pegando um gancho no que o pastor Moisés estava falando, quando estava me apresentando, eu estava ministrando, na semana passada, por um convite, uma ponte que ele fez na convenção, no centenário das Assembleias de Deus, na Paraíba, e, era uma responsabilidade muito grande, porque, eu acho que eu era o mais novo que estava lá no Nolta, pastor. Era uma responsabilidade muito grande, o pastor Moisés me mandando mensagem, Cid, estou orando por você, estou acompanhando aqui, Deus vai te usar tremendamente. E, você vê o cuidado, o carinho, o respeito, isso é sem igual, sem igual. Vocês se alegram pela vida do pastor Moisés? Então, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o meu amigo David Vitor, Deus abençoe o Will Jefferson, que já cantou aqui, já adorou, Deus usou poderosamente, o David Vitor, que vai cantar daqui a pouco. Deus abençoe o pastor Alex Gonçalves, homem de Deus, eu amei esse termo. Não é daqui, eu sei que não é. Eu já tentei achar, não tem. É de algum lugar, talvez nas Arábias, Dubai, algum negócio assim. Tem um negócio de shake, tem um mistério de shake. Ah não, ele falou que vai me dar de presente um. Vocês não deram glória a Deus? Deus te abençoe, meu amigo, é um prazer, tá? Jackson, Deus te abençoe, um amigo que Deus me deu, você é uma bênção, você é uma bênção. Quem está com o coração desejoso para ouvir a palavra de Deus? Pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 10. Vamos lá? Capítulo 13, versículo 10. Eu quero ler na íntegra, na íntegra, para você se situar nessa história, tá bom? Na íntegra. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse a multidão, Seis dias há, em que é proveitoso trabalhar. Vem nesses dias para serem curados. E não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não os leva a beber água. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Versículo 17, para encerrarmos esta leitura. E dizendo-lhe isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Dá um glória a Deus aí, só para não perder o costume. Lucas foi o único dos escritores a narrar o acontecimento que ora lemos. Mateus, Marcos e João se ocultaram diante desse grande acontecimento. O motivo talvez por Lucas ser médico fascinado pela medicina ele resolve descrever de forma detalhada a cura desta humilde mulher. Mas pelo fato de Lucas ser médico ele dá um olhar clínico para a situação da mesma. Pois a palavra encurvada ou curvatura no grego traz o entendimento de espinha dorsal. A espinha dorsal também conhecida como coluna vertebral é um dos principais elementos que compõe o corpo humano nos dando estrutura e estabilidade. A coluna vertebral é um conjunto de vértebras que começa em nosso quadril e está ligado ao nosso crânio. E diversas doenças podem alcançar a coluna de uma pessoa. Segundo dados do IBGE cerca de 120 milhões de brasileiros já sofreram ou sofrem algum tipo de dor de coluna. Existem várias doenças por aí. Por exemplo escoliose que é a curvatura lateral de uma coluna formando um S. Outra doença é artrose também conhecida como o bico de papagaio. Outra doença muito comum chama-se hérnia de disco que nada mais é do que o deslocamento dos discos que fica entre as vértebras. Mas se essa mulher fosse diagnosticada hoje a provável doença seria chamada de sífose ou sífose que é a curvatura frontal de uma coluna caracterizando uma pessoa corcunda pelo fato dela ser corcunda a vida era difícil demais de se viver difícil em todos os âmbitos possíveis tanto físico como psicológico e também espiritual físico porque por 18 longos anos de sua vida ela não conseguia se endireitar dormia acordava comia e vivia toda psicológico porque em uma sociedade um tanto quanto machista que não valorizava tanto mulheres e enfermos aquela mulher era vista como vergonha como chacota como zombação espiritual porque a origem da enfermidade daquela mulher foi o diabo que impôs a vida dela era difícil demais de se viver mas um dia Cristo a encontra dentro da sinagoga movido por uma compaixão que só Jesus pode ter Jesus chama a mulher coloca ela diante do público impõe as mãos sobre ela e diz mulher você está livre da sua enfermidade e ela logo se endireitou e dava glória a Deus isso é curioso caminha comigo porque duas reações aconteceram na congregação diante desse grande milagre a primeira reação partiu da mulher ela se alegrava glorificava a Deus pulava corria saltava só que a outra atitude partiu do chefe da sinagoga o chefe o equivalente a um pastor de nossa época ao invés de se alegrar pelo milagre da irmã critica apelando aos costumes dizendo seis dias há na semana em que vocês podem trabalhar e fazer o que bem entender vem nesses dias para serem curados mas não no dia de sábado imediatamente Jesus se põe de pé e para refutar a crítica do chefe da sinagoga Jesus faz uma argumentação com três pontas de lança eu quero deixar claro a vocês que Jesus como um bom judeu respeitava e obedecia todos os mandamentos e costumes que cercavam a lei judaica só que Jesus tinha um entendimento sadio um entendimento diferenciado sobre o sábado tanto que Jesus era reconhecido como Adonai Raçabá o senhor do sábado e Jesus entendia que o homem não foi feito para o sábado o sábado que foi feito para o homem e Jesus entendia que o Deus quando criou todas as coisas ele criou até o sexto dia e no sétimo Deus Deus descansou mas o fato de Deus descansar não significa que ele parou de trabalhar o próprio Jesus dizia o meu pai trabalha até agora e eu também então Jesus para refutar a crítica do chefe da sinagoga ele faz uma argumentação com três pontas de lança primeiro Jesus olha para a mulher e diz esta mulher é ser humano e todo ser humano merece melhor atenção do que qualquer animal que vocês levam para beber água no dia de sábado segundo esta mulher é judia sendo judia ela também é filha de Abraão sendo filha de Abraão ela também está debaixo de uma promessa terceiro como eu não libertaria da prisão uma mulher que há 18 anos está presa pelo diabo isso é fantástico porque Jesus disse de forma aberta que a enfermidade da mulher era de origem espiritual foi o diabo que colocou agora eu estou pregando para um povo que ama a Bíblia inteligente tá bom e você como uma pessoa inteligente acompanhando a construção pode se indagar ora se o diabo teve legalidade para entrar e impor uma enfermidade porque o diabo a deixou encurvada se o diabo teve legalidade para entrar e impor uma enfermidade porque ele não colocou um câncer uma paralisia porque o diabo não a deixou paraplégica ou porque o diabo não colocou a lepra a doença mais temida do mundo antigo porque o diabo a deixou encurvada com isso o diabo não estava afetando apenas a mulher com isso o diabo estava afrontando o projeto e a expectativa de Deus para a vida de um ser humano a mulher na história é apenas uma coadjuvante por quê? porque o diabo não queria afetar apenas a ela mas ao projeto e a expectativa de Deus para um indivíduo escuta com muita atenção quando Deus criou o ser humano Deus cria um homem perfeito coloca em um jardim perfeito e estabelece um relacionamento perfeito tá bom e quando Deus coloca ele na terra a ordem de Deus foi cresça se multiplique governe domine a terra é sua só que tem um detalhe a palavra homem no grego chama-se antropos que significa literalmente aquele que olha para cima porque quando Deus criou o homem e o colocou na terra Deus disse a terra é sua você vai crescer vai dominar vai prosperar só que você vai pisar na terra olhando para os céus você vai viver na terra esperando pelos céus você vai pisar na terra não se esquecendo de onde você veio mas quando o diabo deixou a mulher encurvada ele impedia a mulher de olhar para cima caracterizando a mulher como um porco o porco era o animal mais odiado pelos judeus e geneticamente o porco tem duas características primeiro ele gosta da lama e segundo é impossível geneticamente do porco olhar para o alto o diabo encurva a mulher joga ela na lama e diz agora você vive da terra você espera na terra você crê nas coisas que são dessa terra esquece céu esquece o alto esquece o que tem em cima você vive na lama mas eu não sei se você sabe o valente só fica na casa até outro mais valente do que ele entrar e para isso se manifestou o filho do homem para desfazer as obras do diabo eu quero abrir um parêntese na minha mensagem é um parêntese isso aqui não está na programação e na verdade faz anos que eu não prego isso aqui eu vim com fé e coragem faz anos mas eu quero abrir um parêntese para dizer Jesus indireita a mulher na frente de todos os que estavam presentes porque quando ele vai honrar ele honra com força eu não sei se você sabe mas Deus tem um mistério muito forte com os humilhados Deus tem um negócio muito forte com os esquecidos Deus tem um negócio muito grande com aqueles que são deixados de lado e eu poderia citar vários exemplos mas eu vou citar só um só um você lembra de Leia esposa de Jacó Leia nunca foi amada como deveria ser Jacó não amava Leia Jacó amava Raquel foi por ela que Jacó trabalhou 14 anos de sua vida e Leia sabia eu não sou amada eu sou esquecida eu sou abandonada tanto que quando ela teve um filho o significado do filho foi o Senhor ouviu a minha aflição o Senhor ouviu a minha humilhação só que só que só que Leia era esquecida na terra mas o céu sabia quem era ela e Deus quando vai honrar ele honra com força se isso não vale o primeiro glória eu não tenho outra argumentação olha o que Deus faz Leia o que eu vou te dar eu não vou dar pra Raquel o que eu vou te dar eu não vou dar pra nenhuma outra mulher você vai ter um filho e você vai dar um nome pra ele qual? juda quem é de bíblia pega isso aqui o nome dele vai ser juda por quê? porque você vai ser ancestral do homem que vai dividir a história eu vou te colocar na genealogia do leão da tribo vamos lá vamos lá eu tenho duas informações proféticas eita eu começo a perder a postura eu começo a ficar com vontade de correr de pular aí o povo pensa que eu não sou de bíblia aí eu tenho que me controlar eu tenho que me controlar eu tenho duas informações proféticas sobre o milagre dessa mulher duas informações proféticas a primeira o dia a segunda o lugar a primeiro dia o segundo lugar ela foi curada no dia de sábado que dia é hoje já? que dia é hoje? é sábado? tá bom peraí ela foi curada no dia de sábado de fato nem a mulher esperava ser curada naquele dia porque eles pensavam Deus opera na segunda Deus opera na terça na quarta na quinta na sexta mas no sábado até Deus tira descanso só que eles não sabiam que Deus não precisa de data de agendamento para operar os seus milagres só porque os dois irmãos se colocaram de pé eu vou profetizar quando Deus vai honrar ele quebra o protocolo mas o que é seu é teu e ninguém ela foi curada no dia de agora se você não dá um pulo da cadeira segundo ela foi curada no culto varão esse aqui é de bíblia eu gosto eu gosto dele ela foi curada no culto Alex pelo amor de Deus eu vou pular na tua aqui tu vai pular na minha olha olha o que o diabo fez colocou a mulher encurvada e disse eu dou um mês para essa mulher parar de ir para a igreja um mês depois ela estava lá dando glória eu dou um ano para ela parar cascosta travada ela estava lá adorando dez anos e a mulher lá adorando dezoito anos depois Jesus não encontra ela em casa Jesus entra no culto e diz mulher você está livre fala para quem está perto fala para quem está perto adorador que adorador não precisa de ambiente favorável para adorar na verdade é na dor que a gente adora melhor é chorando que a gente adora melhor quanto mais aperta é aí que o glória sobe que a adoração tem alguém que consegue adorar na dor segura na mão de quem está perto de você por um minuto 30 segundos segura na mão dele segura na mão dela segura na mão dele segura na mão dela fala para ele você vai dar um nó na cabeça do diabo não fala você vai dar um nó fala o diabo vai ficar endemoniado porque ele te aflige te machuca te calunia e quando pensa que você vai parar você diz eu não perco a vigília por nada eu vou adorar quem pode ator ei Ei Eu tô achando que Deus vai derramar uma glória tão grande hoje aqui Vamos lá O tema da mensagem, o tema da mensagem é Porque não devemos andar de cabeça baixa O que lá em cima tem de tão bom que o diabo não quer que você olhe pra lá? Ah, e se tiver um cinco comigo aqui Eu vou te dar o primeiro e quem é de Bíblia vai pegar Primeiro, o diabo não quer que você olhe pro alto Porque os céus Manifestam a glória de Deus Já diziam os salmos que os céus proclamam a sua glória E o firmamento anuncia as obras de suas mãos Quando alguém olha pro céu Tem que reconhecer Quão grande É o meu Deus Só um Deus dotado de todo poder Poderia criar todas estas coisas A existência de Deus A existência de Deus É necessária Para se provar a existência do universo É uma afronta a sua inteligência Dizer que tudo Foi criado Através de uma explosão aleatória Que causou a perfeição Não Pode ter havido uma explosão Mas por trás da explosão tem um autor Tem um artista É perfeito Assim como tudo o que ele faz Agora você promete me presentear com a sua atenção? Você me promete? A sua atenção eu posso ter? Agora escuta aqui Você não tem ideia do que Deus criou Você não tem dimensão daquilo que foi feito pelas mãos de Deus Você não tem ideia Você não tem ideia Por exemplo Num dia ensolarado Você olha pra cima Você bate de frente com o? Sol Por quê? Porque nós estamos dependentes de um sistema Chamado sistema solar O sol Fica no centro É o astro rei E oito planetas giram em torno dele Eram nove Só que Plutão foi rebaixado Oito planetas Tá bom Se você quiser Querido Conhecer o sistema solar Pastor Vamos conhecer o sistema solar Vamos fazer uma viagem Você vai entrar num foguete Aeronave Espaçonave Sei lá E você vai viajar 965 km por hora Eu disse quase mil Km por hora E você vai Em 17 dias e meio Você vai passar pela lua Maravilhosa 15 anos de viagem Você vai passar pelo sol Vai estar um pouco de calor lá Agora se você quiser conhecer o fim do sistema Leva bastante comida Porque você vai ter que viajar 750 anos da sua vida Mas só que esse sistema solar Comparado ao universo É como o vírus da gripe Por quê? Porque o sistema solar está dentro de uma galáxia A nossa galáxia se chama Via Láctea Nela Há no mínimo 100 bilhões De estrelas Falando em estrela Se você quiser saber quantas estrelas tem no céu A olho nu O ser humano consegue contar até 6 mil estrelas Galileu Galilei Com uma luneta Conseguiu contar até 30 mil estrelas Com um telescópio profissional O ser humano consegue contar até 1 milhão de estrelas Só que o telescópio Hubble Que está lá no espaço Captou imagens de mais de 120 bilhões Do quê? De estrela? Não De galáxia E cada galáxia tem no mínimo 100 bilhões de estrelas Então chutando baixo A conta lá embaixo Se você quiser saber quantas estrelas tem no céu Você faz a conta 100 bilhões Vezes 120 bilhões A conta Entra na casa dos trilhões Mas para quem está em espírito Salmo de número 147 diz Deus conta as estrelas E chama cada uma pelo céu Não, não, não Não, não, não Ah, o pastor Moisés se colocou de pé Me ajuda a pregar Me ajuda a pregar Diga para quem está perto Se Deus sabe O nome De cada estrela Que tem no universo Você não vai acreditar No que o diabo diz Que ele te esqueceu Ele sabe quem é você Sabe o teu nome Teu RG CPF Atuador Ele conhece a tua voz Ele sabe Se você não der um pulo Da cadeira agora Pode uma mãe Se esquecer do filho Que amamenta Que não se compadeça Até pode Porque o ser humano é ruim Mas se ela se esquecer Eu todavia Não me esquecerei de vós Porque eu tenho o seu nome Gravado Na palma Das minhas mãos Quem pode levantar a mão E adorar a Deus Por um minuto Olha que lindo Jesus Eita Olha Jesus tomando o vaso ali Olha línguas estranhas Saindo da boca do vaso ali Você é inesquecível Você é inesquecível Você é inesquecível Você é inesquecível Ele tá aqui Aleluia 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 Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, Pastor Lede Ó Davi, vamos marchar junto aqui hoje Elécia, Canasso, Calamai, Axéria Pode apagar o teu nome do Instagram Pode tirar o teu nome do cartaz Pode não dar autógrafo Mas o céu sabe quem é você O céu sabe quem é você O céu sabe quem é você Ele sabe quem é você Ele sabe quem é você Ele sabe Meu Deus É, Calácio, para aqui Ô Jesus Segura Meu Deus Meu Deus Eu vou correr aqui, irmã Eu vou pular aqui, hein Será que eu vou me machucar? Eu estou sentindo uma vontade de pular aqui, hein Primeiro Primeiro O diabo não quer que você olhe para o alto Porque os céus Manifestam a glória de Deus Agora Segundo O diabo não quer que você olhe para cima Porque ele sabe É de lá É de lá Que vem o nosso Socorro Não Ah, se pelo menos Alguém Sabe por que os milagres deixaram de procurar a terra? Porque a terra deixou de procurar os céus A terra tem ouro e prata Mas só o céu tem levanta e anda Não tem problema nenhum Em você confiar no trabalho de um delegado De um juiz De um médico De um vereador Deputado E até do presidente Só que o ser humano Erra Mente E morre A nossa esperança não está aqui De eternidade a eternidade De geração em geração Ele é fiel Ei Eita Meu corpo está arrepiado aqui Eu vou falar para você Um dia Deus encontrou Um brão triste na tenda Alguém lembra dessa história? Olha Eu estou indo bem até agora Mas eu vou falar Talvez 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 O pai da fé Titubeou um pouco na fé Porque Abraão Estava pensando Por onde vai vir a promessa? Eu já sou velho Minha esposa Eu amo ela Mas também Ele já passou Vai vir pelo cérebro Elezer Aí Deus aparece e diz Abraão Sai para fora E conte as estrelas Não tem como contar a estrela De cabeça baixa Para contar a estrela Tem que sair daqui E levantar os olhos Conta Conta as estrelas Deus encontrou Abraão triste Deus entende A sua dor Os mais fortes Também choram Quem disse Que você não pode Chorar Que é só sorriso Só glória Quem te iludiu Abraão Abraão estava triste Porque os mais fortes Também choram E Deus entende Eu vou provar Para você Eu vou provar Salmo de número 40 Verso 1 diz Esperei com paciência No Senhor Eu esperei com Só que no verso 13 Eu não estou falando Do salmo 70 Eu estou falando Do mesmo salmo 40 no verso 13 Apresse a ti ao Senhor Em me auxiliar O mesmo Pedro Que disse Para quem iremos nós Se só tu tens Palavras de vida eterna Foi o Pedro Sob impressão Que disse Eu não conheço Esse homem O mesmo Elias Que fez fogo cair Restaurou o altar Correu para o deserto E disse Eu não quero mais ser profeta Eu quero morrer O mesmo Paulo Que disse Tudo posso Naquele que me fortalece Foi o Paulo Que some pressão Diz O Paulo Que disse Aquilo que eu queria fazer Eu não faço E aquilo que eu não queria Eu acabo fazendo Sabe o que isso significa Deus não levanta Super heróis Super heróis Deus a máscara Deus escolheu seres humanos Que chora Erra Pega Só que Deus aparece e diz A minha graça te basta E o meu poder Segura na mão Segura na mão de quem está perto de você Com carinho Com respeito Olha para ele Olha para ele Diga assim Nem todos os dias são bons Mas o senhor é bom E a sua benignidade dura para sempre Hoje vai se levantar um exército aqui Mas não de cabeça baixa De cabeça erguida Espada na mão Dizendo Eu estou mais forte do que nunca Eu estou mais crente do que nunca Quem vem adorar Quem vem adorar Quem vem adorar Quem vem adorar Perdoe o que nunca Perdoe o que nunca Quero conhecer Jesus Olha que coisa linda Mais forte Mais forte Mais forte Mais uma vez Segura Sai para fora Trancado no quarto Não tem como ver o céu Escondido no celular Na telinha Não tem como ver o céu Tem que vir para fora Sai Conte as estrelas Se é que pode contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Dez Onze Doze Vinte Perdeu a conta Começa de novo Uma Duas Três Quatro Cem Duzentas Trezentas Quatrocentas Quinhentas Seiscentas Perdeu a conta Eu vou continuar Até você Uma Duas Três Mil Mil e quinhentas Duas Mil Duas Mil e quinhentas Perdeu a conta Deus disse Não consegue contar Um Dois Três Bençãos Que não tem fim É o tamanho Da promessa Que eu Tenho pra você Não tem como contar Não tem como contar Levanta a cabeça Quem tem promessa não anda de cabeça baixa Ah vou falar só pro pessoal daqui Levanta a cabeça Quem tem promessa não anda de cabeça baixa Quem tem que andar de cabeça baixa é o diabo Porque ele sabe pra onde ele vai Agora a igreja é diferente Levanta a cabeça porque é de lá É de lá É de lá Segundo Terceiro Eu encerro agora Terceiro Varão se tu não der um pulo agora Faz Varão se nós vamos marchar junto aqui agora Olha que sorriso lindo Desse base aqui Pastor não vai marchar aqui agora Não isso aqui mexe comigo Wilson se tu não der um mortal daí agora É mortal Varpado É de costa O diabo não quer que você olhe pra cima Primeiro Porque os céus manifestam a glória de Deus Segundo Porque é de lá que vem o nosso socorro Terceiro O diabo não quer que você olhe pro céu Porque ele sabe É lá É lá É lá que nós iremos morar Quem vai subir Faz barulho Só quem vai subir Faz barulho Só quem vai subir Só quem vai subir Faz barulho Segundo Segundo Eu sei que existem três céus Não é? Aí você vai lá pro cabala Pro sei lá o que Sete céus Aí eu não sei quem foi lá contar Eu sei que tem três Mas o céu O céu azul Onde os pássaros voam Os aviões decolam Onde se formam as nuvens Aonde cai a chuva Aonde cai a chuva Céu azul Depois dele Céu astronômico Aonde tá o sol A lua As estrelas Meteoros Asteróides Só que tem um terceiro O endereço Nós só vamos ter Quando for pra lá Eu vou subir Pastor Moisés Eu sou crente Eu gosto de pregar Eu gosto de ser itinerante Eu gosto de viajar Mas eu não me vendi Eu não me corrompi Eu amo o que faço E eu vou subir Eu vou subir Eu vou Eu vou subir Eu vou subir Ó Eita Quem já ouviu falar de Elon Musk aqui? Elon Musk Já ouviu falar, pastor? Até então O homem mais rico da terra Em reais A fortuna dele entrou na casa dos trilhões Meu irmão Tem gente brincando com trilhões Ah, pra nós pelo menos um milhão vai chegar na tua conta Não, vamos falar de novo Não, vamos falar de novo Tem homem brincando com trilhões Eu não vou nem profetizar bilhões Mas vai que pelo menos milhões vai chegar pra vocês Não, peraí Vamos ser justos Vamos ser justos Já tá pra onde trilhões e nós não tá com um milhão E Elon Musk diz Até o ano de 2030 o homem vai pisar em Marte Porque ele tem uma empresa de foguete E ele disse Até o ano de 2030 o homem vai pisar em Marte Alguém acredita que vai pisar? Sei lá Até no século passado Ninguém acreditava que o homem ia pisar na lua E pisou? Ou você é terraplanista? Isso aqui é terraplanista, né? Tu é terraplanista, né? E sabe o que é interessante? Quando o homem, o americano, pisou na lua no século passado Ele fincou a bandeira americana e disse pro The New York Times Esse é o maior acontecimento da história Aí vem Billy Graham em memória Escreveu O maior acontecimento da história Não foi o homem subir e pisar na lua Mas foi Jesus descer E pisar na terra Ah, será que tem gente aqui? Lá vai, pega quem quer O homem pode pisar em Marte Pode pisar em Júpiter Pode sair dessa galáxia Vão com Deus Mas no terceiro céu não tem foguete que leva Lá só tem um jeito E só entra lavado E remido Pelo sangue do cordeiro Tá, 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 tá Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim Eu teria dito Vou preparar-vos lugar E se eu for Já foi E vos preparar lugar Já está preparado Eu voltarei Falta pouco E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Esteja aí Vocês Vós sabeis para onde eu vou Já conhecem o caminho Replicou Tomé Eu não sei para onde vai Como conhecerei o caminho? Replicou Jesus Eu sou O caminho A verdade E a vida Meu Deus Fecha os olhos É só quem vai subir Peça perdão agora Alguém vai cantar O David vai já Vem, vem, vem no Ih, já está com o microfone Eu vou subir Oh, aleluia Peça perdão Peça perdão Chora Fala, eu não quero ficar Eu não quero Olha que lindo Tem lágrimas ali Jesus Oh, tem lágrimas ali Quem fala em línguas? Quem fala em línguas? Se eu estou debaixo da nuvem aqui Se eu vim em oração Se chegou minha vez Vai passar um redemoinho aqui agora Eita, Jesus Olha que lindo Eita, crente pulando Chorando Em palavra de arrebatamento Olha aí Fala em línguas 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 Fala em línguas